Música Música Isso Música 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 Tem palmas Música Valeu intenção Tô esquecendo, tá passando som É só passando som Música Música Você sabe o que é Gavião, eu não sabia nem comer, só ouve falar Você sabe o que é Marroca, Gavião é comida de rio Curioso o pico só sei que se come, na luta de pouco, matura doisado Sola pro lado, depara com a fone, calada com o creme, farão de torreiro Na minha casa que mais te consome, bonito se alguém vier me ver Você sabe o que é Gavião, eu não conheço o nome, você sabe o que é Gavião Gavi línguista, onde falar, você sabe o que é Gavião Gavi línguista, onde falar, geralmente quem come se toca Tem bala na mulher, não é de qualquer um, ele não é você, é só você Quando a bala está ligando no suco, eu bati o reclamo da vida E não brincar com meu amor, não brincar com meu amor, meu amor não é brincadeira E nem é coisa sem valor, o meu peito é uma estrela, onde a paz se deitou E o meu peito é uma estrela, onde a paz se deitou Eu te chamo, você demora, em cadeira tem hora, em cadeira tem hora, em cadeira tem hora O coração, quando o alma chora, em cadeira tem hora, em cadeira tem hora, em cadeira tem hora, em cadeira tem hora Brincadeira tem hora, em cadeira tem hora, em cadeira tem hora Fala louca, fala louca Fala louca, fala louca Maravilha Maravilhoso Fala louca Fala louca Fala louca Segura, Nilo! 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 Segura, 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 Nilo! É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entroquei Da pura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, que também A tua mas completa graça Alguma coisa acontece Regulação do ar, que mais viva Só a vida toda que é Que avenida Onde eu te carei É que é a tua O que me enrolou Chamei o nome mal gosto que vi Que mal gosto, mal gosto É que nasci no achateio O que não é respeito Que a mente apavora Que ainda não é meu lugar Nada do que não era Todo novo, todo grande Que fosse um difícil com ele A barra do milhão com ele Quem vem com o suco de um grande cidade Aprende, emprende O que é isso O abenço O abenço O abenço O abenço Do mundo oprimido Das filhas Das filhas O abenço Olha o verso da porta O abenço O abenço Vamos ver o que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Agora é ao vivo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Gilberto Rodrigo fez essa música. Sai de muita pressão. O que é isso? 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 Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor, Você vai ter que ouvir E Perdi de tanto amor A eu enlouquecer Ninguém podia amar assim E eu amei O samba E devo confessar Aí foi que eu errei Samba! Vou te olhar Mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar Mais uma vez Quando olhar Nos olhos teus Nos olhos teus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe, pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoar Se eu chorar E aí Uhul Busca livre demais Você tá louco Uhul 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 Úul Uhul 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 Ao vivo no Facebook Ter alguma carinha na beira E acho bonita No sertão Porque eu acho que a vida não é só Está de pobre e o melhor lugar É poder amar É poder amar Ao cair da tarde Eu vejo Uma morena lá A sombra de um pé E o ar Eu quero beijar Eu quero é beijar Eu quero é beijar Até em ju Até em ju Até em juar Xavi é Para me dar Uma força de violão O resto da vida Ele no chão Quero levar a vida Como se a vida fosse Queima Xavi é De erva do seu chá De erva do seu chá Pode igual, pode igual De erva do seu chá Quero levar a vida já Como se a vida fosse Um chá De erva do seu chá De erva do seu chá De erva do seu chá Ai meu filho Ele falou assim Ei vó dos ovos Você só tem essa música Vai 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 Não 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 Essa é a clássica Agora... Um abraço Beleza? Quem for sair não vai avisando esses times aí Ei, avisa lá Avisa lá que eu vou Você avise lá Tá tudo livre aqui na passagem Então eu vou te desapaixonar Vá Essa música é difícil pra todo mundo Tem que ter percussão É Percussão, tem que ter percussão Não Já vai, já vai Já vai, já vai é foda Já vai é fera Fica a pedir pra tocar É uma música dificil, mano É Mas você toca? Porque ela não tem... O ritmo dela é uma... É... Mas qual é, desculpe? Fica merece Só se não for o prazer dessa hora Nessa hora Desde lá Quando ele deu certo E mesmo que eu perdi a mão É, porra Apenas pra tudo E avanta ali meu filho Pode escandar Ei, senta aí, Gabaldi Esse aqui tem que ser só o violão Vai ficar grande, vai crescer Senta, senta Não, não Não precisa ser daqui E silêncio, viu, Nil? Senão o artista Tá fazendo a porta A porta ali é lá no... Não passa nem para Essa música parece que não falta Essa música parece que não falta É Fala, meu Nada de ver Fala, meu 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 Quando me furaram a primeira bola no meio da rua Na minha terra, quer dizer, Juazeiro Onde se dá no mesmo tempo e tu assim Desde lá, quando me furaram a primeira bola no meio da rua Na minha terra, quer dizer, Juazeiro Onde se dá no mesmo tempo e tu assim Oh, a vizinha tem, me dá, se tem, sim, senhor Oh, a vizinha tem, me dá, se tem, sim, senhor Aos meus olhos vou na rua, sigo jogando porque eu não sei o que sou E minha bola pra continuar, menino, como a rua que continua Uma pelada e a vida e a do menino atrás da bola Para carro, para tudo, quando já não atende Para pico, para gringo E o menino deixa a vida pela bola Só se não for brasileiro nessa hora Só se não for brasileiro nessa hora O violão tem que, o violão não tem som acústico É, a música é calmão, né Eu mando um abraço Um abraço, Maurício Ruiz Ó, acústico não só essa música aqui O violão não tem som acústico, né É, vai ver Mas olha só, diga, ó Olha o ouvido da moça nova aqui, ó Trezentos acordes Se você disser isso Eu desafio ao meu Sabe que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Olha o que faz Se você insiste em classificar O meu comportamento diante musical Eu, mesmo mentindo, devo argumentar Que isso é bossa nova Que isso é muito natural O que você não sabe E nem sequer presente É que os desafinados Também tem um coração Eu fotografei você Na minha rua reflex Revelou-se A sua enorme Ingratidão Só não poderá Falar assim do meu amor Este é o maior Que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o mundo principal Que aqui no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate Um coração Já não pode... Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Música 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 Vai embora Se eu deixar de sofrer, como é que vai ser para me acostumar? Se tudo é carnaval, eu não vou me chorar. Não é tarde de dia, não é tarde de dia. A Caixarita parou, claro. Pega o carnaval na boca. Vem, vem, vem. Vai cantar Mar de Copacabana já já, olha só. Bota aqui o Bahia, né? Coloca aí, Mar de Copacabana, Gilberto Gil. Aí, grava ela toda. Mar de Copacabana agora, vai. Espera aí. Mas isso aqui é foda. Mar de Copacabana, Mar de Copacabana. Vamos lá, eu jogando o jogo, jogando o dominó. Aqui, o dominózinho, ele está bonito. Só eu estou vendo. Agora que é meia-noite. Agora que é meia-noite. Maurício, amanhã no banheiro, vou deixar filmando aí. Não, não há nada. Não, ela é o básico de Deus. Cuidou meu carro do Cruelac. Passo a sua problema. Maurinho, amanhã tem um simulador É o angular máximo que tem A51 Samsung A51 Mas você tem que saber usar o recurso dele Aqui, por exemplo, vou deixar gravando aqui Pode balançar mesmo Não, por ter banheiro Tem banheiro não, é porque eu vou no banheiro É o que? Tá gravando Pode balançar mesmo Tá gravando Não, não dá não Isso é maluco Empurrando mal do chão e passando Aí, ó 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 Líder, ó Vai começar, vai começar Fala Um abraço pra Maurício 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 Diga aí Ê Ê Ê Ê Ê Ê Esse aqui, esse aqui até chegar Ei, venha, venha Zezinho Zezinho Venha Ô Zeca Ô Zeca Eu quero isso, bora Chegou lá, aí chegou ele, botaram pra cá, o cavar é novo, diferente, chegou a mulher ali, cafetona nova, chegou as mulheres, o cara, rapariga nova, aí chegou o velho, e os clientes com 12 meses. Fudeu, cara, bora, 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 bora. Fudeu, cara, bora, 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 bora. Fudeu, cara, bora, 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 bora. Fudeu, cara, bora, 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 bora. Fudeu, cara, bora, 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 b Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim Só ando sozinho e no meu caminho O tempo é cada vez melhor Preciso de ajuda, pelo favor me aconfra Hoje eu vivo muito só Se acaso numa Cuba eu me lembro do meu mundo Não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos Hoje eu tento isso Se você mora pra ser um certo O amor que eu tinha uma vida Livre pelo espelho Por a distância se perder Mas se o amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar As curvas se acabam E na estrada de Santos Eu não vou mais passar Agora eu não vou mais passar Aí você já fala que o Milano vai te fazer robô É dissonante, cara A única música de Belquio que tem dissonância Esse aqui é João Gilberto, Jair Esse aqui é João Gilberto É do Ceará não Aqui, ó Ei Aqui já estamos com dó dele Nem tem Vocês sabem quando o cara está com pena e dó A diferença é que a gente não está com pena A gente está com dó Rapaz, a gente só ganha Mais de 300 aqui, ó A gente está com dó aqui Valeu Sai de novo Viu? É só o piloto E no escritório O meu trabalho Fiquei contigo Quanto mais eu nunca fico Diminui o meu É, calma Não fui É! Eu não quis ficar rico Não não perdi a erro Eu tô querendo Ué Eu não quis ficar rico Eu lendo Me descer Me descer Me descer Queimado de braço, sou eu, o patroa da banda, queimado de braço, sou eu, com a perversa, a juventude, no meu coração, que só entende, o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas, dos pneus, nas ruas das ruas, são duas, estradas nuas, em que foges do que é teu. No apartamento, oitavo andar, abro a vidraça, e grito quando o carro passa, tem o infinito, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. No corcovado, quem abre os braços, sou eu, Copacabana, esta semana, o que é paixão. Com a perversa, a juventude, no meu coração, que só entende, o que é cruel, o que é paixão. Pai pila, tchau. Eu estou lançando o DVD de Balneçola o Preto. Ainda faltam 5 músicas para complementar o DVD que está fazendo o Ceará Vamos agora! Aqui é a moinha, aqui um bagulho, quem quiser Continua no Ceará Senhoras e senhores, agora vamos apresentar a mulher que vira peixe Vamos tocar fogo no circo em Curaçao Pera, pera! Tem um circo com dificuldade de sair Atenção Nivaldão E aí eu dei uma sugestão Sapaz, bote aí um anúncio aí, hoje é 5 contos, 5 reais A moleque vira peixe, lotou o circo A minha apresentação, daqui a pouquinho a moleque vira peixe 11 mil por não aguentar mais, lota E agora apagou as luzes? E agora a moleque vira peixe? A mulher estava com uma caçarola Com um peixe virando a cabeça Com um peixe da pedra Mas mata Esse peixe Virou peixe A mulher que vira peixe é foda A mulher que vira peixe é foda A mulher que vira peixe é foda Eu gostei Eu gosto dessa batida Eu gosto dessa batida Eu gosto dessa batida O que eu gosto dessa batida Tá bom? Eu vou entrar e enfrentar a flechinha, vai, vai Vai enfrentar a flechinha desse jeito aqui, cara 22 Youtube, né? É um caracol? Hoje vocês entendem, no instant é que fala Comê, 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 comê Cada um guarda mais os seus segredos Sua mão fechada, sua boca feita Sua vacueda, eu vou entrar na mala gelada de medo, pai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama, é hora do almoço, minha irmã mais nova, negra caminheira, minha correcama, é hora do almoço, ihni em quando aumenta, não é hora do almoço, minha irmã, não há hora do almoço, minha mãe mecha conta com什么, прикrost, minha irmã, enfim, não tem nada da expressão, não tem nada da evangelha, minha irmã está no agosto, para so80 jornada, que o tipo de balão foi um do almoço, oi o fazia na assalade do almoço, a nossa dramatically lavab widget, A caixada que ele tomou hoje foi boa, não foi? A caixada que ele tomou hoje foi boa, não foi? Nilo, vamos pegar uma música aqui que eu lembrei agora aqui, olha. A caixada que ele tomou hoje, eu coloquei em bossa nova. Quem levanta essa música aqui, eu dou um milhão do Banco do Brasil, financiado por... Olha o Banco do Brasil. A caixada que ele tomou hoje foi boa, não foi? Tu vais casar, querendo a mim. Quem diria que essa música aqui eu dou o perdão para dar um bom amor? Eu sugiro a você, a sua raiz. A sua raiz do interior. A gente pega em bossa nova, a sua raiz. A sua inspiração. A gente pega em bossa nova, o Vinicius. Não, essa música aqui, querendo a missão. O que você tem que entrar aqui? Não, isso é o mais. O que você tá na cara, tá garlic, né? O que você tem que entrar na cara, tá garlic. Não, o que você tem que entrar na cara? Não, velho. É, rica. É, rica. O que você tem que entrar na cara? O que você tem que entrar na cara? O que você tem que entrar na cara? Siga com essa! Siga aqui, que botes! Você tá tão bem, hein? Deixa o Maurício fazer uma inspiração da bossa nova! A bossa nova é linda demais! Deixa eu fechar essas outras janelas aqui, que pesa muito! Tá muito barulho com a bossa nova! Não dá barulho, não tá? Não dá barulho, não dá barulho! A bossa nova ainda não precisa! A bossa nova! Ele é elétrico, né? Obrigado! Essa música aqui é a rei da bossa nova, essa aqui, ó! Muita bossa nova é essa aqui, pô! Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Ao lado teu A espera de viver ao lado teu Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Por toda a minha vida É, é, é! É a beça, é a beça! Olha a beça! Ela menina te vê em que passa O que você balança A do mesmo lado Eu tô boçado com o fome dourado Do sol de fome O seu balançado É mais que o pão É a coisa mais linda Você é boa, irmã É o batizinha Vai melhor, velho!! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Pra ver a prova Valeu, parceiro. Até mais. Prazer. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Até mais, velho. Valeu, Zadinho. Ô, prazer. Tá colocada. Tá colocada, tá colocada. Tem condição, tô colocado. Você viu aí, né? Eu já passei por isso. Deve isso. Desai no top. Acompanha pelo Youtube depois a jogada de vocês. O runner vai constar. Amanhã os gols do artilheiro, né? Perdeu outro, mas fez isso. Tem uma nova pra tentar. Mas o jogo foi complicado. Com vocês, Maurício. Vamos embora, já tô bem. Bora, Maurício. Parou zoado, agora... Parou zoado. Dois da noite. É só caca chupando. É uma homenagem de... Vou tocar a última música da noite. A cantora vai rogar aí na rede. Sabe por quê? Porque eu tô lascado. Filma aqui, Maurício. Filma aqui. Minha paixão não vem por mês. Você vai dedicar a quem? Você vai dedicar a quem? Maurício, você vai dedicar a quem, Maurício? Os meus amigos que ainda guardam paixão no coração. Eu... Por exemplo, minha paixão não vem por mês. Me decepcionou. Minha paixão de novo. Tá vendo? Todo mês. Até vou dar mais uma mulher de novo. Aí toma isso. Aí daqui a pouco volta... Tô lascado. Tô lascado. A paixão... É um perigo. É por isso que eu disse. É um perigo. Eu não. É uma amizade. Eu vou cantar essa música aqui que é... O hino da paixão é essa música aqui, veneno. Se cuide. Porque na hora que acaba o amor... Eu respeito. Depois dessa tarde, você pode tocar uma chicoada. Eu vou tocar essa música de 4, tá? Deixa um boato. Quando eu me separei da minha mulher... Aí eu cantei... Pra gente passar a música. Ela disse... É, pra gente voltar de novo... Vai ser outra separação. Vai! Então vai ficar separado. Agora repare só... Como o homem é quem se arruma nos casamentos. Sai sozinho de casa. Não leva nada. Nem a carteira de identidade. Eu vou lhe deixar... A medida do bom. Não me valeu... Mas fico com o disco... Do Pixinguinhas. O resto é assim. Você é boa ele também, né? Acho que não é bom. Trocando em miúdos... Pode guardar... A sobra de tudo... Isso é bom lá... A sobra de tudo... Isso é bom lá... É, né? É. É... É, né? É... É... Mas fico sabendo, não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito, tão dirá Esperado, aliás, aceito uma ajuda Do seu futuro amor, do aluguel Devolva outra luta e você me tomou Eu bato o portão, sem fazer alope Eu levo a carteira de identidade Uma saideira de muita saudade E a lembrança de que já vou tá doido É isso que eu mereço, toda mulher Mas é, se você provoca Coloca aquele vilinho Vai acompanhar o mesmo Eu toquei do chá da 5 com naldinho na prata da catedrata É mesmo? Acompanho ele na capção Era você que botava mulher pra virar peixe? Era Eu levo, eu bato o portão sem fazer nada, tá indo embora, eu levo a carteira de identidade. Pode sair dele, muita saudade. Eu sou santo, e pra minha mãe, eu não sei a mão. Acaba com a gente. Eu não vou tocar essa. Eu não vou tocar essa. Eu não tomo risco, eu não tomo risco. O banco faz análise. Pelo que? Pega minha, não. Depois eu ia cá e se dava esse papo. Um papel. Um imagem de São José. E um bom disco de Noel. A Rita matou o nosso amor de vingança. Ele era... Deus não levou. Dos tantos, porque não tinha não. Mas só os um filhas e danos. Levou os meus planos, meus próprios enganos. E além de tudo, me deixou morrer. O violão. Tinha que o senhor dança do mundo está. É. E sofrer. Como é que vai ser? Para me acostar. Tem que me dar. Se tudo é carnaval, eu não vejo chorar, eu preciso me encontrar Sofrer também é merecimento, cada um tem seu momento Quando a hora é da razão Alguém vai sambar comigo Eu não digo, guardo tudo no coração Essa música aqui é a música... Então, essa música aqui é a música do Cigar, eu vou estar nessa música aqui Agora que eu trabalho no mundo, é de um baiano O baiano tem jeito de ser um baiano Olha, é Tchê Riu, retomou Não, ela concluiu, mas tá bom Pra concluir, agora começa outra transmissão O mundo vai ao circo, menos eu, menos eu Como pagar ingresso, se eu não tenho nada Fico de fora, escutando a gargalhada A minha vida é um circo, sou acrobata na rata Rapaz, escuta o verso do poeta baiano O baiano que é chico Ele é uma criança assim e não podia ver o seguinte Todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu Como pagar ingresso, se eu não tenho nada Fico de fora, escutando a gargalhada A minha vida é um circo, sou acrobata na rata Só não posso é ser palhaço Porque eu vivo sem graça Mestre da porra, é esse? Ah, velho Só não posso é ser palhaço É, Ficci o barco Tá ganhando é muito dinheiro Ó, era um ator Era um ator De processo E aí, se encantou pelo circo Se apaixonou Voltou, ó Na porta do circo, toda criança Entendeu? Tem um baiano Eu não sei não Vem assim, que é sorpresa Escuta Esse cara é um negro baiano Chamado Batatinha 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 Que fez essa música A Batatinha gravou Ele fala assim, ó Todo mundo vai ao circo Menos eu Menos eu Pra não pegar ninguém Não, como pagar ingressos Se eu não tenho nada Fico de fora escutando a gargalhada Uma criança Batatinha Batatinha É um dos sambistas baianos Mais respeitados do Brasil No mundo Mas é porque ele morreu há muito tempo Ele era meu amigo Ele era tipógrafo Do diário de notícias Da Bahia Na rua Carlos Gomes E vinha pra Juazeiro Porque Caetano Veloso Lançou ele A música dele Se eu deixar de sofrer Como é que você Aí, ó Ele chegou aqui Em Juazeiro da Bahia Em 73 Disse Vou cantar uma música inédita Que eu fiz Que eu sou um negro Baiano Pobre Que tem pouco de diário de notícias E quando chegava um circo Lá Na Ribeira Aí ia pra porta Aquele circo velho E aí Quem tinha dinheiro Pagava picolete Aí eu ficava na porta Você vai ser uma música inédita No podcast Serginho É, já é uma história Que música É Já é de respeito Não Aí ele falou assim Você vai falar Não sei Vou Eu cantei Eu participo Aí ele falou assim Você vai ser o campeão Você falando dessa forma Que você tá falando pra gente hoje Pois é Só música Só música Só história Aula de história Aí ele falou assim Eu fiz essa música assim Eu ficava no circo Triste Porque não tem coisa mais triste Do que uma criança Não podia entrar no circo Eu não tenho dinheiro pra pagar Eu já entrevistei o nome de Solano Aí ele falou assim Todo mundo vai ao circo Menos ele É É É Por que você não canta o linho que você fez A mulher A mulher De outra Do mato Vai cantar o linho Caraca Ele gosta Zezinho Eita Você vai vender essa porra Diga assim Estou aqui na chaca de Zezinho De Zezinho E a vinda de Petrolina Homem do Agro E assim Essa música De Zezinho Não vai gostar Depois você toca o seu linho Pra a superintendência do Banco do Brasil E o Alistão não saiu em frente Não saiu em frente Ah, o Banco do Brasil é aqui Alô Aí o Aguilar Cortava a minha vaga Minha luz Toda hora Quis me expulsar de Juazeiro Aí eu fui pra Petrolina Ganhei 5 mil dólares Paguei as contas Tudo que eu devia Ainda tomei horas de cachaça Pensei que o negócio aqui é fraco Rapaz Pensei que eu vou lhe trazer Pra qualquer lugar Vai com bem E esquece de ouvir a voz Vai Paulo E eu vou mandar lá Essa música Parece a cara Do meu amigo Serachino Gomes Que eu gosto muito E lembra muito Do prefeito lá Que é meu amigo Fernando de Zé Coelho Porque ele já passou no Peluí Também Algum chuveiro Vai o cara Não, hoje não Sempre Rapaz Mas não Fique à vontade Você é digno Porque chamaram ele Pra ficar frontal Aqui ao Ele Ele tá gravando Fique aqui Ele tá falando Pra mandar pra Moisés de Petrolina Petrolina É esse aqui É esse aqui É esse aqui É esse aqui Vamos brindar Não, deixei não Já fui no banheiro Já mudou tudo Já mudou tudo Vamos lá Agora gravando Petrolina Aqui pra por prefeito Pessoal Ele vai gravar Eu espero silêncio Aqui no set No set Silêncio no set Que Ó Que Maurício Ela vai gravar Wind e Petrolina O pessoal que tá aí O pessoal aí É até na retaguarda O pessoal do fundão aí É uma boa Sabe, ó Sei É meu Eu sei que é seu Mas É tanta coisa minha Que eu não sei mais Mas agora só Se você vai mandar Pro próprio prefeito O respeito de Juazeiro A Petrolina Sim Corre Acendem-se as luzes Do tempo e da história Sobre homens e mulheres Que há cem anos Traduzem em trabalho e amor Tuas vitórias Petrolina Cidade rainha Minha Petrolina Minha vida Meu sonho E razão A saga de um século Progresso Tradição Petrolina Vou começar de novo Tá bom Vou começar de novo Porque eu tenho que concentrar Porque é Se liga aí Para os meus amigos E irmãos de Petrolina Acendem-se as luzes Do tempo e da história Sobre homens e mulheres Que há cem anos Traduzem em trabalho e amor Tuas vitórias Petrolina Cidade rainha Minha Petrolina Minha vida Meu sonho E razão A saga de um século Progresso Tradição Petrolina Cem anos No meu coração Nasceste Sob o signo Da fé Catedral Monumento A tua grandeza Deus te deu Por natureza Divina luz Que te ilumina Tão linda Como o cor do sol O São Francisco O São Francisco De águas Chegando Chegando nas mãos do teu povo Petrolina É a construção De um tempo Mais novo Petrolina Cidade rainha Minha Petrolina Minha vida Minha vida Meu sonho Meu sonho e razão A saga de um século Progresso Tradição Petrolina Céu 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 Anas, Geraldos, Joãos, o passado, o presente e o amanhã para sempre. Tanta esperança brilhando nos olhos da gente. Teu centenário nos enche de orgulho e emoção. Petrolina, cidade rainha, minha Petrolina, minha vida, meu sonho e razão. A saga de um século, progresso, tradição, Petrolina. Cem anos no meu coração. Meu coração. Fantástica. Fantástica. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Cinco mil, cinco mil. Eu que entreguei, não sei? Cinco mil. Gastei tudo. Eu choro porque eu busquei a você. Eu vi Paulo Coelho chorando. Rapaz, que rindo, hein, cara. Arrepiando. Cara, é fantástico. A criatividade, o talento, Marisol, que você tem. Eu vi Paulo Coelho chorando, eu sou de duas vezes. Que história que você tem, Marisol. Que história que você tem, Marisol. Cantou esse rindo no boteco da U, cara. Tomando uma comigo, não foi? Agora o velho Paulo Coelho que tirou uma muda comigo da porra. Aquele velho era da Alginha. Ele disse assim, meu filho. Mas a volta que fez aí. Não foi, Osvaldo. Só o pé, que é grandeza de casinhas. É, ficou lindo demais. Filho de Joazeiro. Porra. Você estaria lindo. É lindo demais, ficou lindo demais. Joazeiro era difícil. Mas aí, eu tudo bato com a Petrolina e agora é. Ô, Marisol, que prazer, bicho. Você vai ser condecorado. Com medalha. Marisol, que honra pra gente ouvir você cantar. Um geleto, obrigado. Múltiplo. Vem pra cá. Não é não, Zezinho? Que honra pra gente, cara. Ouvir o Marisol cantar. Não. Ele... O mundo está concentrado. O mundo está concentrado. E é de música. Ele é de história também. Ele é fantástico. Sim. Não começa a falar que o político. Não, não. Eu vou falar nisso agora. Vamos falar. Fã de criatividade, talento. E é, parece que está querendo a fina. Embora que já vai logo adiantar. Nossa, filha. É. Aliás, Elias vai ser Estadão José Leste. O merecimento. Também. Ele vai conseguir. Tem 21, velho. Já está encaminhado. Já está encaminhado. Agora, a festa vai ser. O partido tem que só para... Solta, a flor do Chico, meio-dia, tudo dispara, embriagada e seu louco. Solta, a flor do Chico, meio-dia, tudo dispara, embriagada e seu louco. E se viram perdidos justos na garganta. E se viram perdidos justos na garganta. Quem nem alegre, nem triste, nem impoeta. Entre pedra olhinha e juazeiro cantar Mereci o beijo em mim O louco do mistério se escondeu Sei que o levas tudo em ti, não me ensina Eu sou só, eu só, eu sou o rei Juazeiro, nem te lembras desta tarde Petrolina, nem chegasse a perceber Mas na voz que canta tudo ainda rádio Tudo é perda, tudo quer buscar cadê Tanta gente janta, tanta gente cala Tantas almas esticadas no contume Sobre toda estrada, sobre todas as águas Sobre toda estrada, sobre todas as águas Eu queria aqui uma opinião sua Porque fofocas existem Essa música tem tudo a ver com a questão de traição aqui De Caetano Veloso aqui em frente ao culto É verdade Quem era o cara? A parte seguinte, Caetano confessou isso Depois de 10 anos, que ele falou o seguinte Ele disse assim, Leda Nago Quando a gente ama uma mulher O ciúme é a coisa mais poderosa que existe O amor e a paixão Quando você ama de verdade Tem paixão para a mulher O ciúme é uma coisa que destrói o ombro Ser um homem por si Se tiver controle E eu tinha acabado de casar com o Dedé O Dedé era virgem Parou nós há uns anos E Rogério Duarte Tinha sido namorado dela No colégio central lá na Jornalgênica Estavam juntos, Caetano Veloso Estudei lá Aí na viagem para Juazeiro Rogério veio Rogério era um cara intelectual Um gênero do Brasil Amigo de Caetano Veloso Aí vinha no carro De Flávio Luiz Aí o Jornalgênica falou Dedé, você casou com o Caetano E foi para Londres Caetano fez ir lá de Londres Com o Dedé Mas você namorou comigo e não me deu Você não sabe como eu sou Você tem que me dar para saber como eu sou Quando eu dei amigo, né? Aí, então Eu vou em brincadeira Mas acontece que Na roça de Flávio Luiz Teve um fato desagradável Porque A mulher de João Leopoldo Filha de Monte Paulo Houges No Monte do Brasil Era muito bonita Tinha umas coxas belíssimas E Rogério Duarte Bebou Mergulhou no tanque E disse Que coxas Eu vou pegar o que O Rogério Ele é casado Isso é louco Eu não estou nem aí Ele bebou Pegou e mergulhou Pegou nas coxas dela Aí João Leopoldo Deu um pau O Rogério Que ele voou lá Aí virou Uma ruim da porra João Leopoldo Que foi o assassinado A história é essa Aí Caetano brigou lá Caetano veio Se picou a pé Pela que estradazinha aqui Vai embora Brigado Porque o Dedé Foi defender o Rogério Lá Mas era com uma luneta Caetano pegou uma carona Aqui Na estrada E foi para o hotel de Vazerro E deixou o Dedé Lá com o Rogério Ele é com uma porrada Se fodeu Aí Caetano dormiu Acordou no outro dia E o Dedé Não estava em casa Com o Rogério Aí ele Sonia Mota Você conheceu Sonia Mota? Professor de inglês Que era gostosíssima Amiga de carita Eu bati umas 500 Pois é Ela foi a primeira mulher de Juazeiro Ela foi a primeira mulher de Juazeiro Morena A pegar os pelos dela E botar água oxigenada Que espelhinho Douradinho Aquela morena Aquela morena Com os pelos dourados Ela foi a minha produção Todo mundo bateu com 80 anos De inglês Sonia Mota De inglês Bati muita coisa A casa dela que está fechada Na praça da igreja Ela morreu Ela fez uma feijoada Ela fez uma feijoada Para Caetano Veloso O gerente do Banco Veloso Não acontece essas coisas não Vou até cortar ele do vídeo Aí eu falei só Ela fez uma feijoada Para Caetano Veloso Aí Caetano No domingo Três da tarde Estava tendo uma gincana Ali no fundo do foro A gente acaba Na hoje Aí Caetano Veloso Chegou Todo ao lado Eu tinha 17 anos Cara que história Aí Caetano falou assim Eu queria Ficar só Eu estou João Gilberto Mandou Nos Estados Unidos Uma fita cassete Eu falei Eu falei Estou indo para Juazeiro A sua tela Você quer entender a bossa nova Eu vou lhe dar uma fita De um disco que eu gravei Em Acapulco No México Loucura Aí Caetano Pegaram o Opala E botaram Caetano Veloso Em frente A casa de João Freitas O senhor Caetano está ali Todo amorado Está ouvindo uma fita cassete Que João Gilberto Deu para ele Está ali Ninguém incomodou Caetano Rapaz Ninguém imaginava O que estava acontecendo Dedé foi aparecer 4 horas da tarde Foi encontrado no bar Do pai de Zemari Coquinho No pingapurro de Juazeiro Bebendo cachaça com o Rogério Assim O velho Coquinho Botava canela e açúcar Que ela Ai Ficou a cana Ela ficou dando risada Encontraram ela No pai de Zemari Coquinho Lembra Zemari Coquinho? Lembra Não É isso Na vida da gente É Né Aí Imagina Ele é Exercício perdão É Da onde a gente saiu Até hoje Tem As alavancas da vida Mas acontece Que Caetano Ela não traiu Caetano Ele ficou imaginando Sim Até hoje Até hoje tem essa dúvida Caetano ficou Achando que tinha acontecido E ele estava Aí quando foi Dez anos depois Ele foi para o programa da Globo No jornal Hoje Com o Lida Nagle Lembra de Lida Nagle? Aí ele disse Entrevista do jornal E exatamente Ele falou Olha O ciúme É a coisa mais divertida Do ser humano Quando ele ama a mulher Ele fica desesperado Dica quase Uma onda da traição E eu passei Dez anos Com essa música Atravessado Na minha garganta Eu vi essa música Na estrada Mas o ciúme É a música que todo mundo adora Aqui Ele não estava no roteiro Ele cantou com o ar E foi super aprovado Lá no River Shop Entendeu? E eu irritei Caetano Com essa música Aí ele disse Olha eu passei Dez anos Com essa música Atravessado Na minha garganta Só passou o ciúme Quando eu deixei de amar Dede Porra Porque eu Quando lembrava Da história de Juazeiro Foi a cidade Onde eu mais Senti ciúme na minha vida Eu fiquei destruído Olha Loucura Entendeu? Aquele bichinho Tando na quadra de trabalho Bichinho era feio Magrinho Com o cabelo dentro Ele me deu joão Na quadra de trabalho Cabelão maneiro Cortou A história do ciúme Hoje ele está mais bonito Não Tem uma foto dele aqui agora Eu e ele Eu gosto agora Para vocês Não Você não está entendendo O que ele está falando É o seguinte Caetano O Dela Luga Fazer o documentário É O cabelo Caralho Olha só Tem que fazer o documentário Mas é Olha só Senhor Tem que estar mais bonito Muito obrigado Comandador Aqui até Para dar João Gilberto Aqui E Beto Sangari Aqui nasceram Os piores políticos do mundo Os piores políticos do mundo Obrigado Obrigado Mundo agro Que dia que vai estar o secretário da agricultura 14 e 15 Ministro da agricultura vai estar que dia? 14 e 15 e 70 Segretário da agricultura Agro Segretário da agricultura Agro Que bizarro Que balaninha não é foda Música 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 Música